Ora MS, oferecimento, Ótica Premier, sua visão em primeiro lugar, Piratininga e Jardim dos Estados. Wizard, Chácara Cachoeira, telefone 3341-0494. GMN, soluções elétricas e energia solar. E alô, aposentadoria, ligue 0800-555-9898. Vem junto comigo e veja hoje no Bora MS. Incêndio no Pantanal já dura mais de 80 dias e neste final de semana, a tradicional festa de São João e fogo foram separados pelo rio em Corumbá. Essa imagem ganhou uma repercussão nacional e até mundial. Já já todas as informações e atualização sobre o estado do nosso Pantanal, que como você vê nas imagens, completamente consumido pelas chamas. De um lado, você vê fogo e do outro, você vê festa. Mais uma colisão fatal foi registrada em Campo Grande. Um idoso acabou perdendo a vida no bairro São Francisco. Câmeras de segurança flagrou o momento em que ocorreu a batida fatal entre carro e moto. Já já todas as informações do que teria acontecido, quem é a vítima e os detalhes desta ocorrência. Destaque que a Marina Romualdo vem trazendo para a gente sobre tráfico de drogas e policiais. Bom dia, Marina. Bom dia, Bruno, e a todos que acompanham o Bora MS. Começamos essa segunda-feira já com notícias policiais envolvendo uma operação do Batalhão de Choque, que acabou com a morte de um policial e com a prisão de outro, que são envolvidos com tráfico de drogas. Nesta segunda-feira estivemos aqui no Comando-Geral da Polícia Militar para uma coletiva de imprensa. E logo mais eu volto com o desdobramento desse caso. Tá certo, Marina. Obrigado. Bora comigo. Começou o jornalismo da sua hora do almoço. Eu sou Bruno Calegari e está no ar o Bora MS. Sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 24 de junho de 2024. Chegando ao fim, já na reta final do mês de junho, meu querido. Pois é, sejam todos bem-vindos, viu? E nada do frio, rapaz. Cadê esse frio que tanto falaram que ia vir? Sim, calma, porque parece que ele está chegando e está chegando aí perto deste final de semana. E prepara, viu? Porque a friaca vai ser de arrancar, picar pau do oco e estralar mamona. Estralar mamona quando está quente, né? Mas vai fazer muito frio, tá? Então se prepara que nós vamos falar sobre esse assunto também no programa de hoje. Vem junto comigo e manda sua mensagem. WhatsApp 99321-2333. Participa à vontade. Manda aí sua mensagem. Manda sua foto, manda seu vídeo. Tem um problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Quer que a nossa equipe de jornalismo vá até você? Mostre aí. Manda pra gente. Ou de repente tem uma história legal, uma história curiosa. Manda pra nós também. 99321-2333. Olha, eu quero começar o programa de hoje falando que neste início do Bora MS, nós vamos chamar aqui a Miriam Valadares, que como sempre toda segunda-feira, nós falamos sobre vagas de emprego para todo o estado de Mato Grosso Sul. Para que você comece a semana bem antenado e com informações e oportunidade de emprego. Miriam, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Bora MS. O primeiro semestre já foi. É a última semana do mês de junho. E se você deseja começar o segundo semestre trabalhando ou conhece alguém que busca uma oportunidade no mercado de trabalho, fique atento às vagas oferecidas pela Funtrab. No estado, são 4.402 oportunidades. Em Campo Grande, 1.821. São vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 56 oportunidades. Arte finalista, com 5. Motorista de caminhão e carreta, 102 vagas. Pedreiro, 105 oportunidades. E muito mais. Os interessados devem comparecer à Funtrab portando CPF, RG e carteira de trabalho. Lembrando que em Campo Grande, a sede da Funtrab fica na rua 13 de maio, 2773 no centro. E funciona das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Além da Funtrab do centro, tem também as unidades da Rede Fácil, do Guaicurus, Aerorancho e General Osório. Para mais informações sobre os horários de funcionamento e também sobre as vagas disponíveis, acesse funtrab.ms.gov.br. Boa sorte para você que está buscando uma oportunidade de trabalho. Que Deus te abençoe e que você possa, neste início de semana, conseguir a sua colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Vem para cá comigo porque eu vou falar com ele, Luís Acosta, que está ao vivo na Ótica Premier. Ô Acosta, bom dia para você, boa semana. Deixa eu ver. Ah, você está na matriz aí tomando um cafezinho, é isso mesmo, meu querido? Bom dia. Bom dia, Calegari, bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Gente, que cafezinho delicioso aqui da Ótica Premier. Ó, está rolando uma promoção muito legal. Vou deixar o cafezinho aqui agora para falar com você, meu amigo, minha amiga. Bom dia, bom dia. Dez anos, dez anos de Ótica Premier aqui em Campo Grande. E quem ganha é você, gente. São dez mil reais, dez mil reais em premiação para você, incluindo, inclusive, gente, ó, que legal, ó, incluindo um iPhone 15 para você. É isso mesmo, então não perca tempo. Luís, como é que eu faço para poder concorrer? Basta você comprar acima de cem reais, você já estará concorrendo automaticamente às premiações que a Ótica Premier está preparando para você. Eu fiz uma colinha aqui, ó, o seguinte, ó, fiz uma colinha, óculos multifocal a partir de trezentos reais com essa armação que eu estou aqui, tá? Multifocal a partir de trezentos reais, visão simples a partir de cem reais. Olha só que bonita essa armação, ó, que chique, a cara da chiqueza. É, a partir de trezentos reais, você já leva um óculos desse bem bacana para você também. Gente, você já sabe, aqui em Campo Grande são dois endereços para melhor atender você e toda a sua família. Ao vivo e em cores, aqui na Manoel da Costa Lima. Você que ainda não conhece essa instalação, eu tenho certeza absoluta que vai atender a sua necessidade e de toda a sua família. Então não perca tempo, dez anos de Ótica Premier, quem ganha é você. São mais de dez mil reais em premiação para você, incluindo um iPhone 15, gente. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Que tal começar muito bem a semana com a Ótica Premier? Eu vou ficando por aqui, deixando essa super dica para você. Cadê meu cafezinho? Meu cafezinho, você juro. Gente, ó, deixando essa super dica para você. Passa aqui na Ótica Premier e aproveite as melhores ofertas. Valeu! Valeu, Luiz! Um abraço para você e toda a equipe na Ótica Premier. Olha que coisa bonita. Olha a quantidade de produtos disponíveis, de óculos ali, óculos de sol, óculos de grau, várias armações para você. Ótica Premier, compre e concorra ao sorteio de prêmios. Usou a partir de cem reais. Ótica Premier, sua visão em primeiro lugar. Um trabalho conjunto entre o SIG, que é o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, e a Polícia Rodoviária Federal, terminou com a prisão de integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes. Estes homens foram presos em Dourados, acusados do furto de quatro caminhonetes durante a madrugada do dia 20 deste mês. Eles fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos destes utilitários. Os criminosos foram capturados durante a ação conjunta entre policiais do SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Cada um dos integrantes da quadrilha tinha um papel específico na hora de cometer os crimes. Nenhum deles mora aqui na nossa cidade. Então, é uma quadrilha oriunda do estado do Mato Grosso, que vem aqui. Um faz a parte de abrir a porta do carro, o outro faz a parte de funcionar, e outras pessoas pegam esses carros e levam para o Paraguai. Então, a nossa dificuldade foi, assim, muito grande, mas devido a esse trabalho de inteligência com a Polícia Civil, a gente conseguiu ter êxito nas prisões. A partir desse momento da identificação, a PRF pegou esse rapaz pilotando essa caminhonete. Foi interceptado pela equipe da PRF, foi conduzido para cá. Aí nós passamos a trabalhar o que nós tínhamos com o que nós pegamos. Esse rapaz era um adolescente, utilizando documento falso. Descobrimos aí que eles chegaram à cidade num grupo de quatro pessoas, através de uma aviação de transporte rodoviário, todos oriundos da cidade de Cuiabá. Até então, a gente não sabia a origem do grupo que teria feito. Essa era a nossa grande dificuldade, identificar de onde eles teriam vindo. Tendo em vista que no dia que eles vieram executar o crime, nós não identificamos ninguém apoiando. Só sabia que as caminhonetes tinham sido enviadas para o Paraguai. Identificamos ali que esse grupo teria vindo de Cuiabá. A partir daí, sabendo onde eles ficaram, nós identificamos um carro que estaria apoiando o grupo criminoso. Esse carro foi identificado e foi visto nos diversos pontos em que os veículos foram subtraídos aqui na cidade de Dourados. Os carros eram escolhidos a partir do ano e modelo. Tática utilizada para não chamar a atenção na hora do furto. Isso porque, após abertos, o alarme de fábrica da Toyota Hilux não teria chances de disparar. Com isso, o sistema era modulado a partir destes aparelhos. Em seguida, pedacinhos de imã, como estes, eram codificados e utilizados como um transponder, funcionando como uma nova chave de ligação. Com uma chave de fenda, ele abre a porta. Abriu a porta. Ele vem com esse microchip. É dessa forma, tá? A estimativa da polícia é de que do início de 2023 até agora, tenham sido furtadas pela quadrilha de 50 a 60 caminhonetes. Os crimes foram cometidos em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os veículos seriam levados para o Paraguai e trocados por entorpecentes. Nós acreditamos, pelo que foi colhido, que o grupo levou ao menos aí umas 50 a 60 caminhonetes no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E eles trocavam essas caminhonetes por entorpecentes. Então, eles conseguiam faturar com a venda desse veículo aí aproximadamente 700 mil reais. E não o valor que a gente costuma falar de venda lá, que seria em torno de 20, 30 mil. Então, assim, eles conseguiam chegar a esse valor aí de quase 700 mil reais com um único veículo. Ainda de acordo com o Cubas, todos os detidos têm passagens pela polícia e ligação com organizações criminosas, especialmente com atuação no Rio de Janeiro. Interessante assim, é que os caras que foram presos estão em ligação com a organização criminosa. São fortemente ligados na organização criminosa de atuação mais no estado do Rio de Janeiro. A polícia também apreendeu, junto com os integrantes da quadrilha, um adolescente de 17 anos. Foi preso, ainda na ação, um outro criminoso em Casa Verde, município do interior de Mato Grosso. Em um único dia, quatro pessoas registraram boletinhos de ocorrência de furto de caminhonetes da mesma marca, em bairros como a Vila Planalto, BNH Terceiro Plano, Vila Progresso e no centro da cidade. O caso continua sendo investigado. Essa quadrilha que estava fazendo um verdadeiro arrastão, ali na região de Dourados, levando vários veículos, várias caminhonetes. Como disse o delegado doutor Erasmo Cubas, uma quadrilha que atuava não só no Mato Grosso Sul, mas também no estado do Mato Grosso, atuando firmemente, fortemente, para conseguir capturar essas caminhonetes e levar para a criminalidade. Utilizar aí, ligado a organizações criminosas, a facções, né? E você vê a ousadia e como os criminosos têm avançado em relação à tecnologia, né? Porque não precisa mais nem da chave. Você vê que eles fazem uma codificação nova ali em um sistema adaptado, com ímãs e tudo mais, e conseguem fazer a ligação do veículo, o veículo que não tem chave, né? Ele não porta uma chave, não tem ali a ignição para você colocar a chave, girar e dar partida. Essas caminhonetes hoje já vêm com aquele botão Start Stop, né? Eles usam esse aparelhinho que você está vendo pequenininho, e o policial explica como que eles faziam para poder entrar nos carros, dar partida, sem que o veículo acionasse até mesmo o alarme. Parabéns ao trabalho da polícia, do setor de investigação, parabéns às forças policiais que conseguiram atuar bravamente neste caso e desmantelar. E claro, a linha de investigação ainda a polícia segue, porque pode ser que haja outros envolvidos, pode ser que essa organização e essa quadrilha que atuava esteja atuando separadamente em outras regiões do país, né? Então a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul sai na frente, dando resposta para a criminalidade. Olha, a operação do batalhão de choque desmantelou uma quadrilha envolvida no tráfico de drogas e também apreendeu mais de 90 quilos de maconha. Além de civis, o grupo tinha dois policiais militares com ligação com o crime. Quem vai trazendo as informações para a gente é a Marina com o seu Bom Dia. Bom dia, Bruno. O segundo sargento da Polícia Militar, o Laércio Alves dos Santos, e o cabo Almir Barros Júnior, que morreu durante a troca de tiros com a equipe do batalhão de choque na última sexta-feira, são apontados como integrantes de uma quadrilha de traficantes aqui em Campo Grande. Se tratava, segundo a denúncia, de um grupo criminoso que ia estar cometendo uma ação contra outro grupo criminoso. Então, a informação, a denúncia que chega é que um grupo iria roubar essa carga de droga na BR-262, já na entrada da nossa capital. Sabendo disso, após essa denúncia, toda a parte operacional do batalhão, a parte de inteligência foi empregada. passamos a fazer a vigilância daquela região. É identificado esse caminhão chegando ali na região do Indo-Brasil, em um veículo, um Corolla, fazendo ali quase que uma abordagem, quase que uma... empregando ordens de parada, sinais de parada para que esse veículo parasse. A gente acredita que se identificando já como uma força policial. Um outro veículo chega para apoiar, o caminhoneiro é retirado desse veículo, e a gente acredita que esse caminhoneiro, também integrante dessa quadrilha, dessa primeira quadrilha, ele é retirado do caminhão, o caminhão é levado para uma chaca ali perto, já na Vila Romana. No local ali, retirado o caminhão e retirado o motorista do caminhão através desse veículo. Já na chacra, as equipes de inteligência passam a identificar com a chegada do caminhão, cinco pessoas e algum trabalho de mecânica na parte ali da mecânica do caminhão ali, para desmontagem, acreditamos que já para retirar a droga, estava sendo feito ali por um desses integrantes. Feito isso, o batalhão decide abordar, três tentavam fuga. Nessa tentativa, prontamente é recebida a tiros e também prontamente responde de maneira adequada. Foi tentada a abordagem, quando só se evolui para a ação mais contundente, quando se observa os disparos feitos por esses dois integrantes da quadrilha, os já identificados, o civil e esse policial. O terceiro envolvido que correu ali, ele é capturado ali nas proximidades. Esse terceiro, como foi capturado já um pouco mais distante, tenta negar, só que depois passa a ficar em silêncio quando é alegado ali, quando é perguntado para ele o porquê que o seu veículo estava no local, esse veículo Corolla. Os outros dois, tanto o mecânico como esse quinto elemento não identificado, conseguem prender fuga. O batalhão de choque continua em diligências, na tentativa de identificá-los e na tentativa de prendê-los também. Olha, além do policial, o Jor Cinei Júnior Sabala Gil, também morreu durante o confronto. Já sobre a atualização, sobre o caso, é que o segundo sargento, Laércio dos Santos, foi preso em flagrante. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada, ou melhor, a prisão convertida em preventiva. A decisão foi tomada pelo fato dele ser policial e poder a trabalhar nas investigações, no qual é necessário mantê-lo preso para garantir a ordem pública, abalada pela prática do delito por quem deveria, ao contrário, reprimi-lo. O policial... E é até estranha essa nota aqui, porque o policial, ele possui passagens pelos crimes de falsificação de documento público, trocar socos com outro militar durante uma briga de trânsito e abuso de autoridade. Quem que mandou essa nota pra gente, produção? Ah, tá, vocês que fizeram baseado... Ah, tá, achei que era uma nota da polícia, entendi. É só pra gente complementar mesmo. Então tá, então é o seguinte, um policial morreu nesse confronto aí, né, em relação ao tráfico de drogas, e um outro policial está preso porque era envolvido com o tráfico de drogas. Quem deveria dar o exemplo, na verdade, estava cometendo crime. E o policial já tem várias outras passagens pela polícia. E aí, o que chamou a atenção da fala da equipe do choque, é porque, neste caso, uma quadrilha estava tentando roubar a outra quadrilha. E o policial preso na história, ele usava da sua farda pra justamente participar e colaborar com a organização criminosa a qual ele pertencia. A gente sabe que é uma pequena parcela, 0,001% de policiais aí que, infelizmente, acabam desvirtuando e usando do poder de ser polícia para cometer atos ilícitos. A gente sabe que isso não respinga, não reflete e não é a realidade da maioria, da grande, da ampla maioria dos policiais. Assim como qualquer outra profissão, existem os bons profissionais e aqueles que acabam sendo desvirtuados. Ou desvirtuam-se do seu papel, esquecem que fizeram um juramento e acabam cometendo crimes. Parabéns ao choque, parabéns à polícia militar, às forças policiais que realizaram um brilhante trabalho conseguindo aí descobrir e colocar este policial e sua gangue atrás das grandes. Eu quero chamar sua atenção agora, às 11 horas e 21 minutos, porque a imagem que nós vamos exibir pra você que está nos acompanhando, ela ganhou repercussão no Brasil e no mundo. Essa imagem que você vai ver agora comigo foi registrada em Corumbá. Bruno, eu estou vendo um incêndio ali, né? Realmente, tem um incêndio. Mas um pouquinho antes ali... Pessoal, se puder tirar o GC só um pouquinho, só nesse comecinho, isso. Isso, ótimo, obrigado. Olha lá, você está vendo que de um lado você tem palco, som, iluminação, festa e folia. E logo ao fundo você tem fogo. Essa festa foi o arraial do banho de São João em Corumbá. Essas imagens que mostram o fogo consumindo a vegetação enquanto as pessoas se divertem na festa, que é considerado um patrimônio cultural e também material do Brasil, provocaram inúmeras críticas nas redes sociais. No perfil, por exemplo, da prefeitura de Corumbá, diversos internautas comentaram e reclamaram e criticaram a ação do poder público em manter a celebração. Agora, essa imagem realmente nos faz refletir, pelo menos um pouco, sobre... E aí? O que fazer? É certo, é errado manter uma festa como essa em meio à queimada? Porque aí, nessa imagem, nós temos um contraponto. E aí a gente traz até para uma reflexão, né, sobre a nossa vida. Que, enfim, o fogo está consumindo o Pantanal, mas a vida das pessoas ali segue normalmente. Corumbá, que está sob uma névoa gigantesca, uma fumaça que encobre a cidade, fuligem que toma conta da cidade. E essa imagem aqui, ela repercutiu bastante. E essa imagem provocou, inclusive, reação popular em cima daquelas mesmas pessoas que criticavam duramente a queimada no Pantanal em 2020. E eu não quero fazer alarde neste programa, não é isso. Eu quero trazer a real do que está acontecendo. A real é que em 2020, um escândalo foi feito. Um escândalo foi feito por conta do incêndio no Pantanal. Muitas pessoas e artistas, famosos, mídia, arrebentaram em 2020, quando o Pantanal estava em chamas. Agora, nós estamos em 2024. E sabe o que acontece? A devastação no Pantanal já é pior do que 2020. Muito pior! E aqueles mesmos que fizeram o alarde e o estardalhaço, e fizeram com razão, não fizeram errado. Fizeram certo. Errado estão de estarem calados hoje. Errado estão de terem ficado quietos hoje, que não deveriam. Deveriam estar fazendo o mesmo barulho que foi feito em 2020, e maior. Porque a situação do Pantanal hoje é pior do que 2020. Mas os mesmos estão mantendo pianinhos. Nem parece que o Pantanal está clamando por socorro. porque a verdade é essa. Cadê as mesmas pessoas que criticaram? E não estou falando que criticaram errado, não. Criticaram certo sim. Porque deixaram a desejar em 2020, quando se falou incêndio no Pantanal. Agora, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E aqui a gente não está para passar pano e passar a mão na cabeça de ninguém. A gente está para mostrar o que realmente está acontecendo. E a população, a sociedade que viu essa cena aqui, se revoltou. Se revoltou por dois motivos. Porque essa cena mostra incêndio de um lado e festa do outro, separado simplesmente por um rio. E o estardalhaço que foi feito em 2020, ninguém está falando é nada. Exatamente. Sabe o que é isso daqui? Bem lembrado. Obrigado. Essa cena que nós estamos vendo aqui é a mesma coisa do show da Madonna e o pau comendo lá no Rio Grande do Sul. E a água tomando proporção que ninguém poderia imaginar. E agora? Como é que fica a situação? É um contraponto absurdo. E eu vou falar a verdade. É um jogo de interesse. Vergonhoso. Vergonhoso. Independente de quem está no governo, deixa de estar. Independente se é lado A, se é lado B. E aqui independente se é Lula, se é Bolsonaro, se é direita, se é esquerda, se é centro. Se está errado, se a situação é essa, a gente tem que falar. Até porque nós aqui não temos rabo preso com ninguém. Absolutamente ninguém. Podemos ter opiniões diversas. Podemos ter pensamentos diferentes. Agora, os mesmos que falaram, repito, com razão em 2020, seguem calados em 2024. Três pessoas foram presas em Dourados no Jardim Água Boa pelo crime de tráfico de drogas e mais de 200 quilos de maconha foram apreendidos pela polícia. Vamos acompanhar na tela. A polícia militar recebeu denúncias de que este carro teria deixado um carregamento de drogas em uma casa na rua Silidônio Verão, no Jardim Água Boa, em Dourados. Uma equipe encontrou o veículo nas proximidades do imóvel e realizou a abordagem de três pessoas que estavam no carro. Um homem de 33 anos, a namorada dele, de 26, e outro rapaz de Maracajú, também de 26 anos. O trio negou a informação sobre o transporte da droga, mas os policiais sentiram forte cheiro de maconha e decidiram fazer uma vistoria. A mulher, então, acabou confessando que teria pegado o entorpecente no Paraguai e deixado na casa do namorado dela. Foram feitas buscas na residência e encontrados os 204 quilos de maconha. Os três foram encaminhados para a delegacia, onde foram presos em flagrante. O rapaz de Maracajú alegou que só pegou carona com o casal com quem se encontrou por acaso. A ação teve apoio da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que une forças de segurança. A ação teve apoio da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que une instituições federais e estaduais. O caso é investigado. É grande apreensão e prisão na região sul do estado, região de Dourados. Um abraço a toda a população ali de Dourados, que acompanha a nossa programação também. Nós estamos falando da segunda maior cidade do estado de Mato Grosso do Sul. E foi lá no Jardim Água Boa. Olha só a ação da polícia. Você vê o momento exato aqui na tela da ação policial entrando na residência e conseguindo localizar todo o entorpecente. Presta atenção nessa história que infelizmente ela é trágica e desta vez a mulher não morreu pela agressão do marido. Ela morreu porque ela tentou fugir da agressão. Após ser agredida pelo companheiro, uma mulher de 31 anos fugiu com o carro. Mas ela acabou morrendo depois de perder o controle da direção e atingir um poste na rua Orlando Daros, no bairro Maria Aparecida Pedrocian, em Campo Grande. O caso aconteceu na madrugada de hoje. A delegada que está cuidando do caso, a Joilce Ramos, ela atendeu o local do acidente, chegou a comparecer no local, explicou que o casal estava em uma conveniência momentos antes deste acidente. E ela disse que quando foi ao local, três testemunhas disseram que o marido agrediu a mulher. Chegou a dar um tapa no rosto, que ela correu para o carro e ele foi atrás dela. E disse que pela janela ele continuou enforcando, dando tapas nela. Ele já para o lado de fora do carro e ela dentro do carro, ele pela janela do carro começou a bater. A mulher, ela saiu em alta velocidade para fugir do marido e ele foi atrás. Duas quadras depois, ela acabou perdendo o controle da direção e atingiu um poste. Thaís perdeu então o controle do veículo e acertou violentamente o poste. O carro ficou completamente destruído, né? A mulher, infelizmente, morreu no local. Apesar do relato de testemunhas, a polícia civil irá apurar as incursâncias do acidente. O marido de Thaís prestou esclarecimentos na delegacia ainda na manhã de hoje, né? E a gente vai tentando saber aí se ele está preso ou não, se foi decretada a prisão deste homem. Mas, infelizmente, ela acabou perdendo a vida, né? É uma jovem, bonita, é um futuro pela frente e, para fugir das agressões do companheiro, acabou perdendo o controle da direção, batendo o carro e perdeu a vida. Na minha opinião, tá? Se a história é essa mesmo, este homem tem culpa. Se for isso, se a história for essa, se ele realmente agrediu ela, ele tem que responder pela morte desta mulher. Porque se essa, a polícia confirmar essa versão que está sendo contada, essa mulher não teria morrido se esse homem não tivesse tido uma crise de ciúmes e partido para cima dela. Essa mulher não teria pego o carro desesperadamente. A gente vai acompanhar as informações, certamente a polícia deve se posicionar a respeito deste caso. Mas, se for essa história que realmente foi apresentada até então, este rapaz tem grande culpa no cartório. Agora eu vou falar de uma história, de uma mulher que é acusada de matar o marido com uma facada no pescoço, depois de uma discussão. Ela alegou para a polícia que fez isso porque, abre aspas, estava cansada de apanhar. Esse não é o primeiro caso que ela se envolve. Em 2013, ela já havia sido acusada de tentativa de homicídio por um ex-companheiro. Uma história complexa que a gente acompanha às 11h33. Essa mulher de 47 anos foi presa, acusada de matar o marido, na residência do casal, no bairro Vila Cacheirinha, em Dourados. Os dois teriam brigado na noite de sábado, quando o homem de 41 anos teria consumido bebida alcoólica e entrado em conflito com a esposa. Segundo o relato dela à polícia civil, a mulher inicialmente teria deixado a casa, mas voltou ontem para buscar pertences pessoais. Foi quando o casal teria voltado a discutir. Neste momento é que ela teria usado uma faca para ferir o marido. O golpe acertou o pescoço dele. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas quando chegou ao local, o homem já estava morto. A mulher teria confessado o crime e alegado estar cansada de apanhar, já que era sempre vítima de agressões do parceiro. Ainda contou que começou a esfaquear o companheiro depois que ele tentou enforcar ela. A mulher foi levada pela polícia militar para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde o caso é investigado. Ela foi presa em flagrante, acusada de homicídio doloso, que é quando há intenção de matar. Em 2013, a mulher já tinha se envolvido em um caso parecido, quando foi acusada de tentativa de homicídio por dar uma facada na barriga de outro homem, que era o marido dela na época. Olha, é um caso complexo e difícil até para trazer uma reflexão em cima disso, porque o histórico dela não é nada bom. Essa mulher, ela já responde por uma tentativa de homicídio contra o ex-companheiro dela e o atual, ela acabou matando. O que a polícia vai conseguir trazer agora e a investigação é tentar identificar se ela agiu em legítima defesa, se realmente a história que ela conta é essa ou não. Se, de fato, ela estava sendo agredida, se isso foi uma reação de se defender, talvez de uma tentativa de matá-la ou não, a polícia vai trazer esses desdobramentos. Agora, a reflexão que eu quero trazer para você, para a gente pensar um pouquinho, é assim, que tipo de pessoa que nós estamos, ou de pessoas, que nós estamos atraindo para a nossa convivência? Seja ela amorosa, seja ela profissional, seja ela na amizade. Qual é o tipo de pessoa que você se relaciona? Qual é o tipo de pessoa que você dá brecha para que se aproxime? E sabe o que é engraçado, entre aspas, mas a gente precisa pensar muito? Como tem pessoas que atraem sempre o mesmo perfil de gente? Tem gente que, se não for pessoa problemática, a pessoa fala, eu não quero. Tem gente que fala assim, eu gosto de pessoa problema, aí atrai para ela. Qual é o tipo de pessoa que você está atraindo para a sua vida? Esse é o grande questionamento. Qual é o tipo de pessoa que você se relaciona? Qual é o tipo de pessoa que você abre brechas para se aproximar, para trocar uma conversa com você, para fazer amizade, para um relacionamento amoroso? Olha, se você tem atraído um tipo de perfil de pessoa que talvez não tem te agradado, você fala, Nossa, Bruno, mas toda vez é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, você que precisa mudar. Você que precisa entender onde é que você está errando, ou onde é que você pode melhorar e evoluir o seu patamar de pessoas que se aproximam e convivem contigo. Câmeras de segurança flagraram um momento em que ocorreu uma batida e, infelizmente, acabou matando o idoso de 61 anos. Põe na tela para a gente a imagem e esse é o momento exato da colisão. Olha o impacto. O impacto foi tão grande que o carro acertou mais outros dois veículos. O idoso de 61 anos morreu na noite de sábado na rua Mascarenhas de Moraes, no bairro São Francisco, em Campo Grande. A vítima identificada como Matheus Pires da Costa. A motocicleta, conforme as imagens, você vê ali que o sinal, tem um reflexo ali no chão, que mostra que o sinal estaria vermelho. Tem um reflexo na calçada, no canto direito da imagem. Logo em seguida, uma motocicleta para no sinal e, então, o veículo aparece em alta velocidade. Olha lá. O veículo aparece em alta velocidade. E não há tempo para a motociclista desviar. O corpo da vítima é lançado para cima e a motocicleta parou a cerca de 32 metros do local do impacto. O carro só parou depois de bater em uma caminhonete estacionada, que também bateu contra um outro veículo de passeio que estava estacionado na frente. Olha, no sentido oposto, aparentemente... Vem um outro veículo ali, né? É, vem um outro veículo que para. Logo, olha lá, vai lá. Ele para até para prestar socorro. O motorista do veículo, de 27 anos, ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e pelo homicídio que o pôs na direção de veículo automotor. Ele confessou ter furado o sinal e não tinha CNH. Olha, a polícia, ele contou que estava no carro com a esposa grávida e um amigo, sendo que os dois teriam ingerido uma garrafa de cerveja a cada. Seguindo pela avenida, ele contou que ao notar o sinal vermelho, ele teria acionado o freio, mas o pedal não teria respondido. Ou seja, no relato do motorista, de 27 anos, é de que ele acionou o freio do carro, mas o carro não parou. E aí ele disse que não teve tempo suficiente para tirar o carro, acabou atravessando e a vítima acertou em seguida. A motocicleta da vítima parou, então, nessa distância que eu já relatei para vocês, de 32 metros, né? E o local precisou ser completamente interditado, trabalho de perícia, enfim. A gente lamenta profundamente esse acidente, né? A gente lamenta profundamente essa morte. A polícia está investigando, né? Para tentar saber se, de fato, o relato do motorista é o que aconteceu. Possivelmente o carro vai passar por uma perícia, né? Deve passar por uma perícia para saber se houve essa falha ou não. O fato é que, havendo ou não a falha do veículo, existem dois pontos errados. Primeiro, o motorista não tinha CNH, não deveria estar dirigindo. Segundo, confessou que ingeriu bebida alcoólica. 11 horas e 40 minutos, eu vou para o rápido intervalo e volto daqui a pouco no Bora MS com mais informação na sua televisão. Não sai daí. É isso, ó. Estou falando com você que está precisando aí mexer na parte elétrica da tua residência, da tua empresa ou também da energia solar. Presta bem atenção nesse recado que o Renan tem para você. Roda a VT. Você que procura materiais elétricos para a sua reforma ou obra, venha conhecer a GMN Soluções Elétricas e Energia Solar. Entrega rápida, preço justo e atendimento personalizado. Só aqui você encontra as melhores ofertas. Avenida Gunter Hans, 2209 Guarandi. WhatsApp 67993503581. Telefone 33413031. GMN, a solução que você precisa, está aqui. GMN, a solução que você precisa, está aqui com certeza. Agora aqui, Bruno, seguinte, olha o tamanho dessa cesta básica. E o que tem a ver a cesta básica com a GMN? É o seguinte, a pessoa que está assistindo agora lá, basta seguir e marcar duas pessoas na página e já estará concorrendo a essa cesta básica, que de básica não tem absolutamente nada. E o sorteio, senhor Calegari, será feito toda sexta-feira aqui no programa, ao vivo e em cores, tá bom? Só para avisar então, porque tem que estar em casa. Olha aqui para mim. Atenção. Sexta-feira nós vamos sortear, tá? Ao vivo aqui no programa. Ninguém vai passar batida aqui, não vai? Vivo o trio vai estar em dia. Fique tranquilo. Pronto. Um abraço, pessoal da GMN. Obrigado, obrigado, obrigado. Gente, eu quero agradecer, porque o pessoal da GMN são parceiros demais, né? Demais, demais. Eu só não vou hoje aí, pessoal, que eu falei para o Luiz, a gente ia lá hoje. É verdade. Gilvã, Gilvã, presta atenção, o recado aqui está dado ao vivo também. Eu só não vou aí hoje, tá? Porque eu estou com sintoma um pouquinho gripal e até pesqueira falecer, mas é verdade, eu estou com febre agora. Então, eu não vou passar aí hoje, eu vou deixar para eu passar aí amanhã, que eu vou estar 100%, tá bom? Tá combinado. Combinado? Tá combinado. Deixou, meu querido. Obrigado. Um abraço, um abraço para você e passa álcool na mão aí, porque eu estou com sintoma gripal. Pronto. É isso. E tem que se cuidar. É verdade, filho, não tem jeito. E eu estou com o corpo febril aqui hoje, que está daquele jeito. Mas nós estamos aqui para entregar o programa para você, aos trancos e barrancos. Bora casar para você que deseja fazer uma linda festa de casamento, celebrar a sua união com o seu amor. Preste atenção, hein? A promoção está um maior sucesso, muitos vídeos estão chegando para a gente. Para participar é muito fácil. Você e seu amor, gravem um vídeo de até no máximo um minuto, contando o nome de vocês, a história do casal e por que vocês merecem ganhar essa festa de casamento para até 40 convidados, tá? As participações podem acontecer até o dia 12 de julho, então corre, porque nós temos aí poucos dias. Você vai gravar o seu vídeo, mandar para a gente lá no nosso Instagram, que é o Bora MS, tá? Bora MS TV, você participa lá comigo, manda lá, siga o Bora MS TV, é só você seguir, o casal tem que seguir. Vocês têm dois perfis, né? Do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo, da sua esposa. Você segue o Bora MS, grava o vídeo, posta aí e manda para a gente, tá? Manda, enfia o vídeo para nós na caixinha do inbox, que é até mais fácil da gente localizar o seu vídeo, tá? E nós amanhã, nós vamos começar a mostrar os vídeos que nós já estamos recebendo. Participe você também, tá? Boa sorte aí aos casais e vai dar certo que vai ser um casal que realmente mereça ganhar uma festa de casamento, tá? Promoção Bora Casar, uma festa de casamento, de presente para você, com tudo que tem direito, decoração, DJ, música boa, comida, bebida. Só não tem bebida alcoólica, tá? Mas vai ser uma festa show de bola. Nós vamos jogar até o arroz lá também? Vai ter aquele negocinho de arroz? Não pode, porque é comida. É, não é bom. Mas vai ter cerimonial, vai ter, vai ter que mais? Vai ter foto, foto, vídeo, DJ, eu falei, cabine de foto lá para o pessoal, aquela plataforma 360. É uma baita de uma festa, uma baita de uma festa. Salão para a noiva, barbearia para o noivo, né, buffet e por aí vai, tá certo? Participe, boa sorte para você aí, boa sorte. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realiza até o dia 26 de julho a exposição Entidades Beneficientes. A mostra tem por objetivo promover a inclusão social e também apresentar à sociedade um pouco do trabalho desenvolvido pelos integrantes de nove instituições da nossa capital. Reportagem na tela. Aberta mais uma temporada de arte no espaço cultural do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Com o tema Entidades Beneficentes, o objetivo da mostra é promover a inclusão dos integrantes de nove instituições da capital. A inclusão social também é da nossa conta. Nós temos que inverter os conceitos, buscar a sociedade, trazer a sociedade para dentro do tribunal, compartilhar, discutir e tentar achar saídas e soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Principalmente nessas instituições que, às vezes, esquecidas, sem a oportunidade de mostrar que, verdadeiramente, eles têm e podem ter igualdade em todos os sentidos dentro da nossa sociedade. A exposição Entidades Beneficentes fica até o dia 26 de julho, aqui no Espaço Cultural do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. O horário de visitação é das sete horas da manhã a uma hora da tarde. Eles desenvolvem e abrem um leque de possibilidade. No caso da cidade dos meninos mesmo, os estagiários, os meninos, eles fizeram um curso de fotografia, né, aqui dentro do tribunal. E com isso está também exposto. Então, uma criança dessa, uma, como diz, adolescente, ele descobre um novo olhar da vida. A ACC trouxe para a exposição tapetes de crochê e telas feitas pelos atendidos e os familiares. Ela é uma atividade terapêutica, sim, para as mães e para as crianças. O fato de trazer para cá é expor o que a ACC executa junto com as famílias e com as mães. E é uma forma de mostrar para eles, né, e para a sociedade o qual o trabalho da nossa instituição. E a Pestalozzi exibe a criatividade dos atendidos através das pinturas em tela. É maravilhoso, é a importância grandiosa, né, porque afinal de contas os nossos usuários estão sendo incluídos, né, na sociedade, demonstrando suas obras, tudo aquilo que é feito com muito carinho, com muito amor e colocando para fora tudo aquilo que sente, né, através das obras. É importante esse trabalho, né, parabéns a todos os envolvidos aí que conseguem mostrar, né, o trabalho desses talentosos, né, que fazem parte dessas instituições e nesta mostra aí, exposição de arte, né, confeccionada por eles. Então, parabéns a todos os envolvidos. Vem junto comigo aqui, ó, porque, gente, eu já falei para você que eu adorei esse bonequinho, né, e é o seguinte, é porque a Realme vai ficar muito tempo anunciando aqui com a gente, mas já pede para eles mandarem outro desse aqui, tá, produção, porque eu quero esse bonequinho aqui. Claro, se vocês quiserem mandar um telefone desse aqui para mim, não tem problema, mas só o bonequinho eu já ia ficar feliz. Agora, gente, presta atenção nesse celular aqui, ó, pasmem senhoras e senhores, que telefone que é esse, tá, é o Realme 12 5G, tá, um lançamento da Realme que está fazendo o maior sucesso, sendo um dos celulares 5G com a maior alta performance, tá, super acessível, designer moderno, esse designer de relógio de luxo aqui, isso aqui ficou incrível, deixou a Apple para trás, tá. Já vem com capa e com película, memória dinâmica de até 16 GB de RAM, né, 512 GB de armazenamento, é muito mais conectividade, é muito mais tecnologia, o 5G com a mais alta velocidade, certificação IP54, uma resistência à água e também à poeira, viu, primeira vez que tem aí o botão dinâmico em aparelho Android, é esse botãozinho que você vai acompanhar aqui, ó, tá vendo aqui, ó. Tem um botão dinâmico aqui, cadê o botão dinâmico? É esse, ó, esse botãozinho dinâmico aqui que você cadastra ali e é prático e traz mais acessibilidade para você também. Esse aparelho, ele é maravilhoso, ele é muito bonito, é um aparelho incrível e eu vou falar para você, a tecnologia que eles conseguiram colocar nesse celular aqui é surreal. Olha que coisa bonita, gente, olha isso daqui, olha o designer desse, olha isso, não, é sensacional, são quatro câmeras, produção, não, três câmeras, né, e aqui é o flash. Deixa eu ver aqui, ó, desbloqueia, pá, me falaram que a câmera desse telefone aqui é sensacional, deixa eu fazer um teste, peraí. É, meu filho, essa câmera aqui é bonita e tem um zoom violento, tá? Quantas vezes? 20 vezes? Rapaz, o zoom de 20 vezes aqui, sensacional, que coisa bonita, que câmera incrível. Dá para você fazer altas fotos, vídeos, é maravilhoso. Esse telefone aqui, ele é um telefone moderno, bonito, leve, prático, seguro. Quer saber mais? Acesse realme.com.br, realme.com.br, tá? Acesse o site ou vai lá no Instagram, realme.br.oficial e saiba mais, é muito mais tecnologia e conectividade para você que busca um aparelho de qualidade. Chegou a hora do Dois Minutos Band News, as principais informações do Brasil e do mundo. Olá, muito bom dia para você, eu sou a Regina Dourado e este é o Dois Minutos Band News. Vamos aos destaques da manhã desta segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta semana o julgamento que vai definir se o porte de maconha para consumo próprio pode ou não ser considerado crime. O julgamento será retomado com o voto do ministro Luiz Fux. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia deverá apresentar sua posição. Conforme as normas internas, qualquer ministro pode solicitar prorrogação para análise. Até agora, sete ministros concordam que o Supremo pode determinar a quantidade que distingue usuários de traficantes, com propostas variando de 10 a 60 gramas. Dois ministros defendem que esta definição deve ser atribuída a outras entidades, como o Congresso Nacional ou a Anvisa. E o Sindicato Nacional dos Servidores Federais decidiu aceitar a proposta do governo e suspender a paralisação da categoria. Foram 88 votos favoráveis, com 15 votos contrários e 7 abstenções. Os servidores técnico-administrativos terão reajuste de 9% em janeiro de 2025 e de 5% em abril de 2026. Os ganhos de progressão a partir de 2026 serão de 4,1%, com redução do tempo para o avanço na carreira de 18 para 12 meses. Já no cenário internacional, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou neste último domingo que a fase intensa de combates contra o Hamas está chegando ao fim. Mas enfatizou que a guerra continuará até que o grupo islâmico perca o controle da faixa de Gaza. Netanyahu afirmou que, após o término dos combates na região, Israel poderá realocar mais tropas para a fronteira com o Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano. Esse foi o Dois Minutos Band News. Até a próxima edição, a uma da tarde. Até lá. Dois Minutos Band News com as principais informações do Brasil e do mundo. Agora vem cá, vem cá junto comigo. Alô, 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 aposentadoria, a melhor estrutura para você se aposentar sem sair de casa. Tem 65 anos ou mais, você pode ter direito a um benefício. Não tem 65 anos, tem a opção também de aposentar por incapacidade urbana, rural, por tempo de serviço, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão e pensão por morte. Tem escritório na cidade de Campo Grande e também em Dourados, região sul do estado, viu? E atendendo todo o estado de Mato Grosso do Sul. Bruno, eu posso então ter as informações sobre minha aposentadoria, aquele benefício talvez que eu recebia, aquela pensão por morte, deixei de receber. Como é que é? Eu perdi esse benefício, estava recebendo, não estou mais, quero me aposentar, não sei por onde começar. Fale com o time da Alô Aposentadoria. Alô Aposentadoria atende todo o estado de Mato Grosso do Sul, você consegue se aposentar sem sair de casa. E o melhor, você só paga pelo serviço na Alô Aposentadoria depois que o seu benefício é validado. Então assim, porque às vezes você vai em um lugar ou outro, a pessoa fala, ó, mas para a gente fazer aqui, você tem que pagar isso aqui antes. Na Alô Aposentadoria não tem conversa, não é isso. Você primeiro vai adquirir o seu benefício, vai conseguir se aposentar, a Alô Aposentadoria vai trabalhar em cima disso. E depois que o seu benefício for aprovado, ou sua aposentadoria, aí que você vai pagar pelo trabalho do Alô Aposentadoria. É bom demais. 0800 555 9898. Repetindo, 0800 555 9898. Ligue agora mesmo para Alô Aposentadoria. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Não sei a daí. Já estamos de volta para você, agora meio dia e dois, nós vamos falar de saúde. A obesidade é uma doença crônica que pode desencadear uma série de complicações. E pensando em controlar os números aqui no Estado, a Secretaria de Estado de Saúde lançou a linha de cuidado do sobrepeso e também da obesidade. Quem vai falar sobre esse assunto ao vivo para a gente é a Miriam Valadares. Miriam, explica para a gente como é que vai funcionar esse programa e esse controle aí por parte do governo. Bom dia. Bom dia Bruno, bom dia a todos que acompanham o BORMS. Olha, o dado chega a ser até preocupante, Bruno. 70% da população tem algum excesso de peso. E sobre esse assunto eu vou conversar com o Anderson, ele que é gerente de atenção. Então, a saúde vai nos explicar como que vai funcionar essa linha de cuidados. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. A linha de cuidado é um documento inédito no Estado do Mato Grosso do Sul. Ele é um documento que orienta o cuidado das pessoas com sobrepeso e obesidade na rede de atenção à saúde. Então, desde as ações de promoção da saúde, prevenção da obesidade e também quando há necessidade de cuidado já com alguma intervenção, cirurgia bariátrica e o pós-cirurgia bariátrica, que é a cirurgia plástica reparadora. Então, esse documento não existia e ele agora descreve o itinerário desse paciente na rede de atenção do SUS. E esse dado aí, 24% das pessoas com obesidade, esse dado é preocupante? Como que vocês avaliam? Sim, esse dado é muito preocupante. Primeiro que a obesidade por si só já é um problema de saúde pública. Ela já traz várias incapacidades para o indivíduo e também sobrecarrega o sistema de saúde, né? Aqui no nosso Estado em especial, a gente é um dos primeiros no ranking em custo atribuível à obesidade e também em mortalidade atribuída ao excesso de peso. Mas também a obesidade é um fator de risco para outras doenças, né? Assim como diabetes, hipertensão e câncer. Quando é que se fala que é excesso de peso? Quando que já chega a ser obesidade? Quando a gente classifica o estado nutricional pelo IMC, ou seja, a quantidade de peso pela estatura do indivíduo, a gente tem o sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, né? Então, sobrepeso é quando o IMC está entre 25 e 29,9. Acima de 30 até 34,9, obesidade grau 1. De 35 a 39,9, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grave. Então, essa somatória a gente chama de excesso de peso. O que leva a população? Será que é o tipo de alimentação? Hoje tem muito fast food. O que leva a população a estar mais obesa e o que as pessoas podem fazer para evitar isso? A obesidade é multifatorial. Então, a gente tem que lembrar que a gente vive num ambiente obesogênico. A gente não pode apenas colocar no indivíduo, no paciente com obesidade, toda a carga de sua doença. Então, a gente não parte apenas das escolhas de, ah, eu preciso praticar atividade física ou preciso incentivá-lo a comer alimentos mais saudáveis. Mas o mundo que a gente vive, será que propicia escolhas alimentares? Será que onde eu moro tem feira que vende alimentos frescos? Será que no mercado perto de casa me oferta uma variedade de alimentos saudáveis? Onde eu moro tem espaço para a prática de atividade física? Isso deve ser pensado também. Mas como eu vou responder na sua pergunta e você me pede para que eu dê algumas dicas, né? Sempre que possível, praticar exercício físico dentro daquilo que é recomendado para você com orientação de profissional. Para a prática de atividade física, desculpa, para a promoção da alimentação saudável. Sempre preferir alimentos in natura quando possível, né? A comida de verdade. E evitar os alimentos ultraprocessados, né? Os fast foods, como você mesmo mencionou, as comidas prontas que têm um alto teor de gordura, de açúcar e de sódio, né? Então, tudo isso aí são medidas que a gente deve evitar e que a gente deve tentar buscar alternativas. E daí vocês futuramente, com base nesse trabalho de agora, vocês vão desenvolver outras ações se for necessário? Isso. O próprio processo de construção desse documento já desdobrou várias ações. Então, a gente já formou grande parte dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde aqui do Mato Grosso do Sul. Então, a gente teve uma formação de mais de 100 horas com esses profissionais, né? Capacitando sobre o cuidado da obesidade com a população do Mato Grosso do Sul. Já publicamos uma série de documentos que orientam também esses profissionais no cuidado das pessoas com obesidade. E agora a gente vai partir para uma nova etapa, né? Que é conversar com os outros pontos de atenção e também promover outros documentos, outras ações que visam esse cuidado integrado. Até para que a população também saiba quando ela deve buscar ajuda e aonde ir. Ok. Muito obrigada, Anderson. Nós conversamos, então, com o Anderson Rosbach, ele que é gerente de atenção à saúde das pessoas com sobrepeso e obesidade da Secretaria Estadual de Saúde. Eu volto ao estúdio. Tá certo, Miriam. Obrigado pelas informações. Uma importante ação, né? Por parte do governo do estado, visando combater a obesidade. Que algumas pessoas têm essa predisposição de, talvez, engordar com mais facilidade. Outros já vêm com essa carga genética, às vezes, da família mesmo, né? Ou algum descontrole ali hormonal no próprio organismo mesmo. Então, é importante a gente buscar entender, né? Porque, às vezes, as pessoas têm mania de falar assim, ah, aquele ali é gordo, mas porque come demais. Tem mania de querer jogar a culpa em cima totalmente da pessoa que está sobrepeso, né? Então, do obeso. E o caminho não é esse. Eu acho que o caminho é a gente buscar entender e buscar conscientizar essas pessoas. Porque, para conseguir vencer a obesidade, principalmente, você tem que mudar a cabeça. Você tem que colocar aqui na mente que precisa, que não é por uma questão de estética. É por uma questão de saúde, de qualidade de vida, né? De combater a obesidade para que tenhamos uma sociedade cada vez mais saudável, né? E vencendo aí o sobrepeso. Eu quero falar do número de consumidores que preferem pagar compras no crédito. Esse número aumentou 18% aqui em Mato Grosso do Sul. O Estado é, de acordo com a estatística do Serasa, o Serviço Nacional de Proteção ao Crédito, o oitavo no ranking nacional de consumo. Vamos acompanhar, então, na reportagem. A demanda por compras realizadas no crédito aumentou 18,2% no último ano em Mato Grosso do Sul. É o que mostra um estudo feito pelo Serasa, órgão de proteção ao crédito. Os consumidores estão preferindo pagar despesas no cartão ao invés de à vista. Este economista afirma que um dos principais motivos para este aumento é o crescente índice de pessoas contratadas no mercado de trabalho. Uma questão que a gente vê, verifica há um bom tempo já, é que o desemprego no país está caindo, né? Então, tem mais pessoas sendo empregadas. A partir disso, quando você tem previsibilidade, você sabe que você tem condições de pagar, então as pessoas assumem mesmo crédito, tá? Eles se endividam, tá? Porque eles sabem que a empresa que vai fazer também, vai contrair com ele, tá? Vai oferecer para ele o crédito, eles sabem que esse cidadão tem condições de pagamento. Então, o crédito na sociedade aumenta por causa disso. Ainda de acordo com o estudo, o Estado é o oitavo do país no ranking de consumidores que preferem utilizar a função crédito na hora de pagar as contas. A partir do momento que você sabe que tem como pagar suas dívidas, as pessoas assumem esse compromisso, porque às vezes o bem ou o serviço que a gente vai consumir, nós, assalariados, não temos condições de comprar à vista. Então, as pessoas, quando sabem que tem condições de pagar a prazo, tá? Então, eles assumem esse compromisso porque tem renda e ele vai pagar conforme o planejado, conforme o contrato estabelecido. Em Dourados, a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, o consumidor, além de optar pelo pagamento no crédito, ainda está conseguindo deixar as contas em dia. O movimento nas lojas do centro da cidade, principalmente, tem agradado a classe empresarial. Este contador, que é o presidente da Associação Comercial e Empresarial do município, explica que na cidade o índice de inadimplência, de acordo com dados do SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito, diminuiu este ano 30%, comparado aos meses de janeiro a maio do ano passado. Comparado com o ano passado, nesse período, a redução da negativização, ela reduziu 30%. Quer dizer o quê? O ano passado, em 2023, comparando com 2024, houve uma redução da negativização. Isso quer dizer o quê? Houve também uma retraída no consumo. O consumo de janeiro desse ano, a maio desse ano, em torno de consulta, o SCPC, reduziu em 20%. É, as pessoas têm optado aí pela questão do crédito, né? Da compra do crédito aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a facilidade de parcelar, né? Mas também, havendo essa retração no consumo, as pessoas estão mais tímidas para gastar. Isso não é um bom sinal para a nossa economia. Lembra que eu falei no começo do programa sobre a questão do inverno? Eu ia trazer aqui para vocês. Nós temos aqui, Nath, a informação, vamos colocar aqui do Campo Grande News, falando que prestem bem atenção, tá? Final de semana promete ser bastante frio e bastante gelado. Olha só, fim de semana deve ser intenso o frio, né? A capital tem temperatura que deve chegar aos 12 graus nos próximos dias. Vamos mais para baixo aí para a gente poder mostrar para quem está em casa nos acompanhando. Mato Grosso do Sul enfrenta mudanças no tempo e a temperatura deve chegar aos 6 graus nesta semana, de acordo com a meteorologia. Essa é a primeira frente fria que chega no inverno aqui no Mato Grosso do Sul. Sete quedas devem registrar mínima de 6 graus sábado e domingo. Ponta Porã mínima é de 7. Itaquiraí, Porto Murtinho e Dourados devem registrar mínima de 9. Campo Grande a mínima deve ser de 12, uma temperatura um pouquinho mais elevada, mas ainda assim muito frio. A temperatura pode chegar até 11 graus em Corumbá. E a grande preocupação aqui é o seguinte, frio em Corumbá, com aquela fumaça toda e sem previsão de chuva, é uma preocupação e um alerta muito grande para a saúde da população de Corumbá, hein? Então se prepare porque o frio está chegando e não temos previsão de chuva. Corumbá deve enfrentar, então, o tempo seco, a fumaça, as queimadas e, além disso, essa frente fria que vai derrubar bastante as temperaturas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Prepare seu casaco, meu amigo, porque o bicho vai pegar e o frio está chegando. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia. Muito obrigado a todos vocês, um beijo no seu coração. Então, eu retorno amanhã, a partir das 11 horas da manhã, aqui na tela da TV Guanandir. Vem chegando aí, Júnior Dario, os donos da bola, com as principais informações do esporte sul-mato-grossense e também do Brasil. Beijo no seu coração, fique com Deus, tchau, tchau e até amanhã. Vora MS, oferecimento Ótica Premier, sua visão em primeiro lugar. Piratininga e Jardim dos Estados. Wizard, Chácara Cachoeira, telefone 33410494. GMN, soluções elétricas e energia solar. E alô aposentadoria, ligue 0800-555-9898.